Agora vamos passar o batom Batom glitteroso A Malu tá na praia, olha Oi pessoal! Oi pessoal! E hoje a gente vai mostrar pra vocês As gravações das aulas de balé Que a gente vai ter que fazer Esse espetáculo, ele geralmente acontece No fim do ano E as crianças vão ensaiando durante as aulinhas E esse ano a gente não conseguiu Por conta da pandemia A gente vai ter que fazer a gravação Em casa, pelo telefone celular E tá mandando pra eles Em vídeos curtos Então a gente vai mostrar pra vocês aqui Todos os bastidores dessa gravação Vamos dar um oi pro pessoal? Oi pessoal! A princípio A Malu A gente só vai filmar Alguns pedaços com ela A gente não vai filmar tudo Mas ela também vai participar um pouquinho Né meu amor? Esse primeiro vídeo Que a gente tem que gravar A gente vai imitar A professora Então eu coloquei o notebook E a Isa vai ter que fazer igual E é o tema Baby Shark Então agora a gente vai pentear os cabelos Trocar a roupitia Né? E dançar muito Vamos lá! A gente vai botar essa Isso! Ó Ela tem movimento Vamos passar um olhinho na Malu É Pra dar um efeito De molhadinho o cabelo Ela só não para muito quieta Beleza? Aqui ó Ai meu Deus do céu O cabelinho da Malu Ele é curtinho atrás E em cima ele é grande É É Dá umas puxadinhas Porque ele vai cair Porque a gente já vai Ajudar o caimento Você tá passando o pozinho? Tá? Isso Agora é a Isadora Isa Agora é a sua vez Vem aqui Peloadinho Isso De fazer o cabelo A Malu tá só à frente aqui, né? Ó Vai passar meu brilho No nariz Malu Você vai passar meu brilho na boca Não quero Não quero Tá passando Chega Malu Chega E tá vendo essa pozinha aqui Da Malu Olha Chega Malu tá maquiando você Não tá bom não Malu Você me maquia Tá vendo gente? Tem que ter esse jeito Eu vou virar a câmera Pra vocês verem a cara Que tá a Malu O que que você tá fazendo Malu? Tá maquiando Você tá maquiando sua irmã? Olha aqui Malu Acabou mamãe Tá bom? Tá bom Vai ver lá Vê se tá legal Tá bonito Tá bonito Mostra esse abraço Olha aqui gente Um abraço E aqui atrás É o pregador de prender É o bico de pato É o bico de pato Oh meu Deus Oh meu Deus A Malu vai maquiar você Primeira sombra gente Primeira sombra Que é O que que eu vou fazer Rosa Podemos botar azul Quero colocar azul Mas agora já foi rosa Não Já tá rosa e azul Uns dois olhos Uns dois olhos Azul? É Azul e rosa? Oh Malu A gente já maquia Até com os dedos Porque a Malu já subiu Todos os pincéis E ela fica irritada Se você não der o pincel Então É por isso que a gente Maquia com o dedo Sabe? Ah ficou bonito Tô pensando Outra pessoa Lembra a piscina Feijolinho Isso Batom ou a bochecha Agora a gente vai usar Esse brilho aqui Ó Fecha É um brilhinho Que você abre Deixa eu mostrar Você abre Tem umas coisas É Aí tem um lugarzinho Pra você botar o dedo Você vira Aí o glitter cai Ó É bonito E aí a gente passa Um brilho Calma filha Sem ansiedade Agora vamos passar o batom Batom glitteroso Mostrar ele Vou mostrar Vou mostrar Ó A gente usa Esse daqui E aí ele Tem um pincelzinho Pra pintar É E aí Manu Olha aqui Oi Olha aqui A risa tá Linda Neve Eita Você tentou entrar Na Oi Oi Ai Ai Eu tô gostando Muito Dá contrário Bom pessoal Agora A gente vai ligar O notebook E elas vão ficar A Isa vai fazer Depois eu vou ter que fazer Só com a Malu Então vamos lá Vou tentar agora Segurar a Malu Pra poder ela fazer Sozinha Vamos Torce aí Que vai dar certo Vamos Malu Vou ligar ali Tá bom Pode dar o play Vamos lá Aí esse primeiro O Amado pode ficar Porque é só A Isaia Essa é a primeira sequência Primeira Com a imagem Da chuva Do dia Presta atenção Tá bom Nós vamos fazer Com música Pra que vocês Aprendam aí Tá Ó Tem música Telefone Não patei Давай Vamos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é o quarto trechinho. Agora é a quarta sequência. Quarta filmagem. É, 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 é. Atenção. Agora é a quinta sequência. Quinta filmagem. Olha que legal. No chão. Eita, maluco, tá nervosa. Segura. O Malu tá se divertindo na bola. A Malu tá na praia, olha. Quer água aí, meu amor? Quer água aí? Então, a gente fez a primeira passagem agora, que foi um ensaio, né? Porque a gente não tinha assistido as aulas. Ufa! Mas saiu bem, né? Malu! É, Malu tá aí? Opa, ô, Malu. Malu já tá toda descabelada. É, Malu tá na praia, Malu tá curtindo. Aí, o que que vai acontecer agora? Agora a mamãe vai ter que segurar realmente o Malu, porque ela não pode aparecer. E eu vou ter que ficar concentrada no celular. Então, eu vou combinar uma coisa com vocês. A gente vai fazer toda a gravação aqui do Pra Valer. E daqui a pouquinho, no final desse vídeo... Oi, gente! No final do vídeo, a gente coloca pra vocês como que ficou, tá bom? Até daqui a pouco. A gente ainda vai mostrar muita coisa legal aqui. Fica aí. Aproveita o tempinho pra curtir o canal. Se inscrever e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Virou. Virou? Meu Deus! E aí, você vai mostrar um pedacinho do que a gente vai filmar ou não? Sim! Vamos mostrar tudo! Vamos mostrar tudo! Segura aí que a gente já mostra. Gente, caramba! Acho que a gente demorou mais uns 40 minutos fazendo tudo. Que até amanheceu! Até ficou escuro. Então, agora a gente vai tomar um banho, tirar essa roupinha, essa maquiagem, né? Porque faz mal pra pele ficar com essa maquiagem, né? E aí, a gente vai jantar e preparar pra dormir. Tá, Malu, tá até suando, eu tô suando. Todo mundo tá cansado. Você tá cansada? Tô! Tá cansada? Quero! Foi muito vídeo, né? Sim, eu quero ver vídeo, quero jogar! Tá desesperada aqui, tá querendo fazer as coisas, né? Então, vamos lá. Então, ó, pessoal, eu vou sair. E agora a Isa vai encerrar com vocês. Manda beijo pra todo mundo, Malu. Isso aí! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, mamãe! Tchau! E é isso, pessoal! Deixe seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo! Inscreva no canal, deixe seu like! E aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aí, o sorriso! Devagar! Tchau, tchau! Sorriso! Olha pra câmera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vai lá! Continua! Tchau, tchau! Tá linda! Continua! 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 E parou assim! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.